What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e eu quero convidar você a conhecer o que está rolando lá no meu Instagram. Check it out! Olha só, o nosso pendrive, que a gente chama em português, é pendrive mesmo em inglês? Como é que se diz? É pendrive ou flash drive? Como é que se diz? Vamos ver, vamos ver... Voltou? Conheça também os personagens. Olá, meus filhos, tudo bem? Eu sou a Little Palm, eu sou a cozinheira do Júnior. E olha só, como é que se diz frigideira em inglês? É frying pan ou frying dish? Oi, learners, tudo bem? Meu nome é Kiss e eu estou aqui para fazer uma pergunta. Como é que se diz barril em inglês? Olha só que eu estou aqui, isso, isso, isso. Se diz barril ou se diz tube? Barril ou tube? E depois que você conheceu o Kiss, eu estou aqui com um disco, um LP, um disco do Anthem, um LP do Anthem. Agora, o que significa LP? Significa long play ou light play? É claro que eu não posso deixar o Luigi de fora. Pronto, todas as expectativas e aproveitou a ocasião para chegar lá com números um pouco diferentes daquele momento do lugar onde as Miss descreveriam as suas medidas, né? Perfeito, tudo, a quadril e parado. Dá uma olhada. Você quer música? Lá você encontra também. E violão em inglês? Como é que você diz? Você vai falar violin ou guitar? Vai botando aí, violin ou guitar? Vamos ver, vamos ver. E estacionamento em inglês? Como é que se diz? Olha só que bonito. Vamos lá. Você vai dizer parking car ou você vai dizer parking lot? Vai botando aí, parking car ou parking lot? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jack Sparrow, o falante. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que se diz bigode em inglês? Se diz beard ou mustache? Beard ou mustache? Vai botando aí que a câmera está embaçando tudo. Tem participação especial dos meus queridos learners. Teacher Junior, como eu posso dizer gêmeas em inglês? Hello learners, how are you? For today's full time, I'd like to know how do you say carteira de motorista in English? Is it driver's license or driver's card? Will, o que você está fazendo aí, cara? Eu estou lendo. Como é que se diz ler em inglês? Você diz read, read. E gibi? Você diz comic book, comic book. Agora deixa eu ler aqui, teacher. Todo dia uma dica de inglês que com certeza vai cair como uma luva para você. Quer aprender mais? So follow me on Instagram. Junior Silveiro Oficial. See you there, huh? Tchau, 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 tchau O que é isso?